Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo recente sobre o Debian 10 Buster, eu pedi se vocês gostariam de um vídeo sobre Proxy. E hoje chegou o dia de falarmos sobre essa tecnologia tão interessante e você finalmente vai entender como ela funciona. E também pra que ela serve. Mas antes de trazer algumas informações bacanas pra você, confira as informações bacanas do nosso patrocinador de hoje. Você tá procurando o lugar ideal pra hospedar o seu site? Então você precisa conhecer os planos da HostGator. São planos bem variados e acessíveis, desde pra quem precisa comprar o seu próprio domínio, até criar uma hospedagem personalizada com WordPress, VPS ou um servidor dedicado. Com suporte 24 horas, 7 dias por semana. Saiba mais do link aqui na descrição e receba um grande desconto. Pulando todo e qualquer falatório, algumas coisas são simplesmente mais fáceis quando a gente desenha. Então, vamos dar uma olhada juntos nesse esquema. Imagina que você tem um acesso à internet que você contratou com algum provedor aí na sua cidade. Eles vão na sua casa ou na sua empresa, fazem a instalação de internet e basicamente te disponibilizam um cabo ali que vai prover a sua conexão. Esse cabo, então, por sua vez, pode ser usado de diversas formas. Hoje em dia, a maior parte dos usuários domésticos conecta eles em um roteador wireless pra disponibilizar internet sem fio no ambiente dessa forma. Você também pode ter ali um suíte que vai distribuir internet cabeada pra outras máquinas e uma infinidade de outras configurações, na verdade. Essa é uma forma comum de se usar a internet, por assim dizer, sendo uma estrutura relativamente simples. Onde um roteador vai fazer a distribuição de endereços de IP em toda a rede interna e vai funcionar também como gateway pra própria internet, também, digamos assim. Mas se você quiser controlar essa conexão, como você pode fazer? Bom, existem muitas configurações que roteadores e switches te proporcionam hoje em dia. Tem os microticks também. Mas é exatamente aí que entram os servidores de proxy, que apesar da minha super simplificação, podem fazer muito mais do que simplesmente controlar o fluxo de rede. Tudo depende do que você quer fazer. Mas vamos imaginar que você quer que toda a rede local esteja submetida a algumas regras específicas de conduta, como, por exemplo, evitar que as pessoas acessem um determinado site ou certos conteúdos, como redes sociais, em horário de trabalho. Algo que é muito comum em empresas, justamente, e escolas também. Ou você quer que algum usuário específico, para poder acessar a internet, tenha que se autenticar, bem comum em faculdades. Tornando, assim, mais fácil monitorar o seu comportamento, além de impor algumas restrições também. Tudo isso pode ser feito através de um servidor proxy. Utilizando esse mesmo diagrama que nós montamos, o servidor proxy pode receber o cabo de internet, que a partir dali, faz dele o gateway para todos os outros computadores da rede. Dali, do servidor de proxy, ele pode sair através de outra placa de rede, uma vaca virtual mesmo, dependendo do tipo de conexão, para um switch ou para um roteador Wi-Fi, etc. Para quem gosta de expressões aí do mundo da tecnologia, um proxy pode ser chamado de man in the middle, onde existe uma máquina interceptando todo o tráfego e decidindo o que cada cliente pode fazer ou pode acessar, sendo esse o filtro para a internet. Os proxies podem ser usados também para finalidades diferentes, por exemplo, você pode ter um web proxy capaz de filtrar palavras-chave ou URLs específicas, impedindo o acesso aos sites ou arquivos. Podendo, inclusive, redirecionar o usuário para alguma outra página pré-definida, caso ele tente acessar uma página proibida. Um proxy também pode funcionar de outras formas, por exemplo, o proxy cache. Onde as pessoas acessam muitas vezes a mesma página, quando o cliente faz a requisição de um determinado site, o servidor proxy pode verificar em seu cache se essa página já existe e entregar essa versão mais rapidamente para quem solicitou. Caso ela não exista, o servidor proxy vai buscar essa página na internet, entrega para o usuário e aí então armazena em cache para que em uma eventual consulta futura essa página seja entregue mais rapidamente também. Bem, é uma forma muito eficiente de trabalhar, que tem seus prós e contras e tal. Isso também pode ser configurado, quanto tempo de cache o servidor vai manter armazenado aí. Quanto tempo ou qual o tamanho do cache, né? E ainda assim, existem ainda outras formas de se trabalhar com o proxy. Mas uma coisa que geralmente é comum dentro das configurações é que é necessário justamente configurar o endereço do proxy manualmente nos computadores que vão precisar acessar a internet dentro dessa rede que é filtrada ali por ele. A não ser que você use algo chamado proxy transparente. Nós mencionamos esse tipo de proxy no vídeo sobre a rede Tor, quando a gente questionou a possibilidade de passar todo o tráfego de uma rede pela Onion. Um transparente proxy pode ser usado como uma forma silenciosa de interceptação, agindo apenas quando algo específico acontecer, como acesso a algum site ou alguma coisa do tipo. Ah, ele também pode ser usado para análise de comportamento do usuário ou de um serviço que o computador esteja rodando. Uma aplicação prática disso seria a galera que costuma fazer bug bounty em sites ou em aplicativos. Quando o aplicativo que tem um comportamento de cliente e servidor está sendo analisado, geralmente um transparente proxy pode ajudar o cara que está fazendo os testes a entender como funciona a comunicação entre o cliente e o servidor. O servidor proxy também pode esconder o IP de um usuário, já que o cliente requisita um site para o proxy e o proxy requisita para o ISP. Entretanto, existem formas de identificar esse IP real com um pouquinho de JavaScript. Então, não é algo que garanta anonimidade necessariamente, ainda que existam configurações para tornar as pessoas sob um proxy mais anônimas. Proxies também podem ser usados para separar o acesso de recursos dentro de uma rede, permitindo que a diretoria de uma empresa tenha acesso a servidores que o restante da empresa não tem, por exemplo. Um dos proxies mais famosos é o Squid, muito popular no mundo Linux. E um servidor de proxy também pode funcionar em conjunto com o Firewall, na mesma máquina inclusive. O que acabou tornando o PFSense uma solução comum nesse meio também. Realmente, tendo muitas formas de aplicação. Proxy é um assunto fascinante, com certeza. Tem muito conteúdo para ser elaborado a respeito desse assunto. Então, você pode se sentir à vontade para dar sugestões nos comentários de conteúdos futuros relacionados ao assunto. E se você tiver alguma dúvida, um lugar muito legal para você compartilhar os seus conhecimentos e tirar essas dúvidas, é o nosso fórum. Acesse lá, plus.dionux.com.br. Não deixe de conferir também os links aqui na descrição para o nosso patrocinador do vídeo de hoje, a HostGator, que também usa muito Linux nos seus servidores de hospedagem com soluções como VPS e servidores dedicados. Onde, se você quiser, você pode testar a instalação de um proxy server remoto para treinar, para analisar. Afinal, um proxy não precisa estar necessariamente na sua máquina para você se conectar a ele. Inclusive, existem empresas que vendem serviços de proxy que você se conecta remotamente para poder acessar conteúdos de terceiros em outros países, por exemplo. Não esquece do like e do compartilhamento. A gente se vê no próximo vídeo. Fechado? Até a próxima. Falou! 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 Falou!